Bom dia gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, hoje eu estou aqui no cemitério Maxi Dominidor, né? Nós voltamos, como eu falei, na terceira vez que nós estamos aqui. Só um minutinho aí. Gente, hoje nós estamos aqui na sepultura de um policial. Vocês lembram aquele policial que teve aquele confronto aí com um carro forte, né, João? Um carro forte e tiraram a vida dele. Isso foi... Explodir o carro, né? Em dois mil e dois. Vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois, gente. Outubro de dois mil e vinte e dois. Três de dez de dois mil e vinte e dois. O nome dele era Roberto, né? O cemitério já me informou que ele era sargento, né? Eu não sei, gente, ele tinha quarenta e cinco anos, olha aí. Ele era novo ainda, né, João? É, Saraiva. Eu acredito que o nome de guerra dele, gente, era Saraiva, né? Porque está aqui o final. Eu não vou mostrar aqui o tom em homenagem a respeito à família. Com grande respeito à família, nós estamos aqui fazendo uma homenagem, gente, né? Um quadro novo que eu estou lançando no meu canal. É tipo assim, eu venho aqui no cemitério, eu faço a homenagem e pergunto com meus mentores se o policial ou o espírito já subiu ou não, né? Eles vão me indicar, meus mentores. Lembrando que eu trabalho com meu anjo e com meus mentores espirituais, né? E aí eles me informam se o espírito está na terra ou não. Se tiver, eu peço que encamine. E se não tiver, glória a Deus, né, João? Glória a Deus. Bom dia, meus mentores espirituais. Quem é que está aqui? Eu? Olha, eu. Rafael. Rafael, eu estou aqui, né, no jazido do Roberto César, um sargento que foi tirar a vida dele, né? Na estrada, né? Os anjos do mal foram assaltar um carro forte e tirar a vida desse policial. Rafael, meu mentor espiritual, bom dia a todos vocês, né? Bom dia a Mari, bom dia a Alice, bom dia a Bruna. A Bruna hoje está aqui. Rafael, esse é um policial aqui. É você que vai resgatar ele e você pode me avisar, me falar se esse espírito desse sargento está aqui. Aqui não está, gente, não está dando sinal. Eu também não sinto a presença dele. Ele não está, eu estou aqui, realmente. Rafael? Oi. É você que vai resgatar o policial? Rafael? Você pode me informar, Rafael, quem é ali? A Bruna ou é a Alice? É a Bruna. A Bruna. Ele passou para a Bruna, né, gente? Porque, como eu já falei, a Bruna, ela adora resgatar os policiais. Chegou em policial... É com ela. É com ela, né? Todo mundo sabe que ela é filha de policial. Tá bom, Bruna, bom dia, minha mentora Bruninha, né? O nosso guerreiro aqui, o Roberto, foi... Teve a vida, é... Ceifada. Tiraram a vida dele em 2022. Tá recente, né, ché? Muito. Bem recente. Minha mentora, Bruna, você pode me informar se esse espírito... Aqui não está, aqui eu sei que não deu sinal. Ainda está lá onde tiraram a vida dele? Tá, ché. Gente, me deu uma torteira agora, olha. Sabe o que é? O cemitério tem muita carga pesada, né? E quando eu entro no cemitério, gente, eu tenho que fazer uma oração, pedir para os meus mentores, porque vocês sabem que o cemitério é pesado. Assim como tem espírito bom, tem espírito ruim, né, ché? Verdade. Então, me deu uma ponteira, eu sinto tremor, me deu uma... Ah, tá, Bruna. Você vai buscar o espírito do sargento na estrada? Sim, né? Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos resgatar nosso irmãozinho, né, que teve uma vida difícil, né, gente? Ele estava ali fazendo segurança aí para ajudar, né? O policial ajuda a gente, né? E do nada, os anjos do mal chegaram e tiraram a vida dele, né? Isso. Isso, ele falou, né? Pô, benzinho. Rafael, peraí, Rafael, eu sei que é os dois que estão aqui, né? O Rafael e a Bruna, meu mentor, Rafael. Mas a Bruna, ela toma a ver, gente, porque é um policial e ela sempre toma a ver. Bruninha. Oi. Você vai trazer o espírito dele para a gente caminhar? Você está trazendo ele? Você está trazendo o espírito do policial, é isso? Sim, então vamos lá, né? Fazer uma oração, Chato, olha. Vou orar por ele. É, nós vamos fazer uma oração para ele, né? O espírito subir, né? Uma oração, Chato. Olha, meus mentores estão falando para a gente fazer uma oração para ele. Tá, mas você vai resgatar, né? O policial, o Roberto, o sargento Roberto. Vai, ô meu Deus, graças ao meu bombeiro, né? Vai sair daquela escuridão. Lembrando, gente, que o espírito do policial estava lá na estrada, tá? E a minha mentora Bruna foi pegar o espírito e agora está levando, né? Eu vou lhe agradecer muito, minha mentora, por você ajudar esse irmãozinho, né? Que estava perdido lá, né? Gente, ele tinha 45 anos, muito novo ainda, né? Morreu em 2022, tem meses, né, Chato? Nós estamos em 2023. Vamos lá, minha mentora. Leva esse espírito no nosso irmãozinho, né? Você pode me falar, minha mentora, para onde você vai levar ele? Hospital de tratamento. Hospital. Ele vai ser tratado, Chato. Pelo menos vai sair da escuridão, tu escutou? Isso, ela falou bem alto. Hospital de tratamento. Ele vai ser tratado, gente. O espírito vai ser tratado, né? Depois, dependendo da evolução dele. Mas já é tudo. É isso. O espírito que vai para o hospital de tratamento, nossa, já é tudo, né? Ele não deveria ser uma pessoa mal, né? Porque ele vai para o hospital de tratamento, né? Porque às vezes as pessoas têm uma impressão mal de policial, né, Chato? Acho que todo policial é mal. Não, gente. Quando um espírito de um policial vai para um hospital de tratamento, é porque ele não era uma pessoa ruim, tá? Então, eu agradeço muito vocês, meus mentores, por essa comunicação e por essa ajuda que você está dando para o nosso irmãozinho. Tá bom, Bruna? Muito obrigado por você ter encaminhado o nosso irmãozinho, né? O nosso irmãozinho Roberto. Siga a minha mentora, Sargento, e vá com Deus para o hospital de tratamento, né? Obrigada, olha. Obrigada. Eu que te agradeço, Bruninha, né? A gente que te agradece, né? Por ela estar aqui com a gente ajudando. Entra lá no nosso canal, gente. Se inscreva, né? E se vocês quiserem mandar algum abraço para alguém, uma mensagem, entre lá no nosso canal e escreva lá para mim, que eu dou aqui, né, Chato? Isso, a gente fala o nome da pessoa, manda um abraço. Exatamente. Seu filho, para sua mãe, para sua avó. E vocês também que querem que a Lana faça uma homenagem aos antes queridos, pode procurar, como tem gente procurando lá, tá? O meu zap está lá nos vídeos. Aí você entra lá em contato comigo. Lana, eu quero que você vá lá no cemitério, mas tem que me dar quadra, gente, porque aqui é muito grande, né, Chato? Todo cemitério é grande. Aí eu me perco, eu tenho que ir na administração. E esse tempo que eu vou na administração, eu perco muito tempo. Aí vocês me dão direitinho lá a quadra, que eu venho fazer a homenagem aos antes queridos de vocês, tá bom? Muito obrigado, meus mentores espirituais. Gratidão. Gratidão. Deus, nosso Pai, que tem-lhes poder e bondade, Pai, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. e as salva o espelho onde se refletirá a vossawers. E as salva o espelho onde se refletirá a vossa vida. Legenda Adriana Zanotto